Bolsonaro ignora a soltura de Lula. Você está se informando pela TV Coiote e lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre atento às principais notícias do Brasil e do mundo. Bom, gente, seguindo com a cobertura a respeito da soltura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Poder Executivo Federal não deu nenhuma declaração a respeito desse fato político. O presidente Jair Bolsonaro comentou rapidamente na saída do Palácio do Planalto abre aspas Eu sou responsável pelaquilo que acontece no Poder Executivo, tá ok? Eu não vou entrar numa canoa furada. Eu tenho responsabilidade perante todos vocês. Ele não explicou o que ele quis dizer exatamente com canoa furada, mas deixou claro que não ia tratar sobre esse tema. O presidente da República costuma rapidamente a falar sobre esse tipo de fato na sua conta do Twitter, assim como seus filhos, mas a gente está observando um cenário de bastante cautela por parte, não só da família Bolsonaro, como por parte de toda a equipe do governo. O mesmo se reflete também entre os integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que não proferiram nenhuma declaração oficial até o momento. Bom, gente, o ministro Sérgio Moro, ele disse que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que o Congresso pode rever isso alterando a legislação a respeito da prisão após segunda instância. A fala do Sérgio Moro, ela vai a par do que foi manifestado ontem pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, durante o julgamento sobre prisão após segunda instância. De qualquer forma, essa autonomia que o Congresso teria para alterar essa questão, ela é colocada bastante em xeque por várias pessoas do meio jurídico, porque você tem o artigo 5º da Constituição, que define que todos são inocentes até o fim do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. De qualquer forma, a cautela que a família Bolsonaro vem adotando com relação à prisão do Lula não é de hoje. Essa cautela, ela se refletiu durante todo o último mês, quando já estava na pauta do STF o julgamento sobre prisão após segundo grau. Em nenhum momento durante o julgamento, a gente viu uma fala muito firme por parte do presidente e dos seus aliados. Em paralelo, nesse período, a gente teve também uma série de conflitos internos no PSL que acabaram ofuscando um pouco essa questão dentre os apoiadores do Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou a postar no seu Twitter, ou Carlos, que às vezes usa o Twitter do pai, uma declaração se manifestando contra o julgamento de prisão após segunda instância. Essa declaração foi apagada. E por quê? Porque a gente sabe das tentativas e da firme aproximação que existe entre o presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A cautela, neste momento, tem a ver também com essa aproximação. Dias Toffoli foi quem pautou este tema no Supremo. Além disso, o Jair Bolsonaro acredita que a soltura do Lula pode, sim, contribuir para criar uma polarização que o leve a uma vitória nas eleições de 2022. Bolsonaro já vem há alguns meses deixando evidente a sua intenção de concorrer a uma reeleição contrariamente ao que ele tinha pronunciado durante a campanha do ano passado de que seria contra esse tipo de artifício de oito anos de mandato em caso de reeleição. Essa cautela do Bolsonaro tem esses dois motivos, então. Manter uma relação apaziguada com o Toffoli. Notem que Toffoli não deu declarações sobre as falas do Eduardo Bolsonaro a respeito do AI-5, ao contrário de outros ministros do Supremo, ao contrário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao contrário do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao contrário de uma série de pessoas extremamente relevantes na política brasileira. O Toffoli manteve também, do lado dele, um sinal de que quer manter proximidade com o Executivo Federal. Bom, com relação a Lula, a estratégia agora é polarizar com ele. Bolsonaro, durante todo o início de mandato, manteve uma estratégia de atacar não mais a esquerda, mas focar os ataques nos possíveis candidatos à direita de 2022. Wilson Witzel, João Doria, ou candidatos que muitos classificam como centro-direita ou com um cunho mais de liberalismo econômico, que poderiam tirar os seus votos também em 2022, como é o caso do apresentador Luciano Huck. A ideia é manter essa estratégia, abaixar os outros candidatos de direita para conseguir polarizar do lado da direita, concentrar tudo nele próprio, e aí sim, a partir disso, poder ir para um segundo turno com 20%, 30% e aí sim ter um candidato petista no segundo turno. Por isso que não é nenhuma grande lamentação para Jair Bolsonaro, que o Luiz esteja sendo solto, e ele está agindo dessa forma. A qualquer momento eu volto com mais informações, inscreva-se no canal para ficar muito bem informado, um abraço e até a próxima!